Senador, eu estou prestando muita atenção nesse pronunciamento de V. Exª, que com o equilíbrio de sempre e a responsabilidade de um parlamentar comprometido com os interesses nacionais avalia a grave situação política do nosso país. Eu queria dizer, V. Exª, que um processo de impeachment como o que vamos enfrentar agora sabe-se como começa, mas não se sabe como termina, senador Blairo Maggi. E o país, eu tenho dito, é maior que a crise. Porém, é inadiável que as duas casas examinem essa questão sobre o ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. Agora, os fatos estão assustadoramente se sucedendo. Numa semana, um senador líder do governo é preso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na semana seguinte, a Câmara acolhe a representação do impeachment da Presidente da República. Hoje, a Câmara, por maioria de votos, aprova a composição de uma comissão especial formada por parlamentares de independência e de oposição para fazer esse julgamento, contrariando, demonstrando a fragilidade do governo do ponto de vista do convencimento da sua argumentação e a incompetência também do ponto de vista político. E mais, hoje à tarde, o ex-líder do governo nesta casa que está preso está acertando uma delação premiada. Portanto, senador Blairo Maggi, nós teremos, ao longo deste processo, talvez alguns acontecimentos que venham fundamentar a questão do pedido de impeachment. Não se está, como disse a vossa excelente, não se está em nenhum momento julgando a biografia da Presidente da República. O que se está avaliando são os erros cometidos pelo governo na administração pública, vários deles já identificados nas investigações da Operação Lava Jato e outros que envolvem operações como a compra da refinaria de Passadena. Então, queria cumprimentá-lo, senador Blairo Maggi, pela oportunidade desse pronunciamento e pelo equilíbrio com que vossa excelência aborda esse tema tão delicado para o nosso país.